Fala galera, aqui é a Laura, aqui é o Bernardo, e nós somos o Playdins. Hoje a gente tá trazendo pra você uma coreografia de funk muito legal, que promete aí queimar muitas calorias e, ó, eliminar essa gordura. Eu vou tá fazendo na versão mais avançada, o B vai tá fazendo na versão mais adaptada. Então, se você é uma menina e se ainda corre, já se abraça no B, porque ele vai tá aí te ajudando nesse passo a passo. E eu estarei, ó, lá correndo já na coreografia mais avançada. Vai ter bastante movimento de pulo, então já aproveita e coloca teu tênis, já reta o sofá, aumenta esse som e bora dançar! A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. Meu cabelo não está mandando a foto, na frente do espelho, espigelou no capo, louca linda, me mandando beijo. Tipo R&D, tô com o trip da mão, essas batem me ame, esses bó me atrapalham, esse Rolex pretende, contasói, essa poxa, uma cara não deixa a gata só. Minha cara de tolha deixa apaixonada, as gata do morubia do aná, Esses bicos sujos querendo que eu caia, sempre guiando por toda madrugada. Desce bucanas, esqui com gelo de coco, boto pro Insta, só faz planta e feijos, deixa os menores roncar, já que nós tamo puto. O dentro da nave com cinco bandidas, só pra tacar os olhos roncos. Desce bucanas, esqui com gelo de coco, boto pro Insta, só faz planta e feijos, deixa os menores roncar, Que nós tamo puto, o dentro da nave com cinco bandidas. Os olhos roncar, canadinha, velho roncar, no coração na frente do bonde, Eu ranhei pra pelo, estou mandando a foto, Na frente do espelho, espigelou no topo, outra linda mina andando bandida. Tipo R&D, tô com o trip da mão, essas batem me ame, esses bó me atrapalham, esse Rolex pretende, contasói, essa poxa, uma cara não deixa a gata só. Minha cara de tolha deixa apaixonada, as gata do morubia, Os picos sujos querendo que eu caia Sempre guiando por toda madrugada Desce bucanas, pisque com gelo de coco Volto pro Insta, só pra espantar e feijoso Deixa os menores roucar, já que nós tamo puto O dentro da nave com cinco bandidas Só pra tacar os olhos Desce bucanas, pisque com gelo de coco Volto pro Insta, só pra espantar e feijoso Deixa os menores roucar, já que nós tamo puto O dentro da nave com cinco bandidas Só pra tacar os olhos Desce bucanas, pisque com gelo de coco E aí, gostou dessa coreografia? Tá querendo algo mais? Se empolgou, se entusiasmou com a nossa energia? Então não perde tempo, clica agora mesmo No primeiro link, tá aqui na descrição E aproveita pra fazer todos os nossos problemas completos Todos os nossos desafios de dança fit, de dança, de alongamento Tem aula de burprecinho que é pra quem quer afinar a cintura E muito mais Você não pode perder tempo Clica agora mesmo que a gente vai te dar sete dias Pra experimentar por um preço ó Bem pequenininho Você ainda vai ganhar mais de duas mil aulas completas E também mais de vinte modalidades diferentes Tudo isso, que nem eu falei Por um precinho muito barato Então não perde tempo A gente tá lá de braço aberto esperando você No maior aplicativo da América Latina Você pode mudar sua vida Só depende de você Aproveita essa energia Aproveita essa onda de sorriso no rosto Pra dar aquele próximo passo E realmente em busca E se aproximar da vida que você merece A vida de ser feliz É isso aí Se você gostou dessa coreografia Já aproveita e dá um like nesse vídeo Te inscreve no nosso canal Ela tá emocionada Que a gente é quase um milhão Só tem gente que faz as nossas coreografias E não se inscreve Então ela chega a dar uma Então vamos lá de novo Curte o vídeo Compartilha Tá chegando agora Tá chegando agora E claro que ativa as notificações Você tá fazendo De todas as nossas novidades Valeu gente Dá o like Compartilha Curte o vídeo Se inscreve Pra ajudar essa moça Que tá começando agora No YouTube Valeu Vem Até a próxima Tchau tchau Tchau